Fragma do episódio 96 de Rusgarle Pepe com Lina Ventosa. Vem conferir o resumo comigo, deixa seu like no vídeo e já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum resumo. Tanto Halil como Zeynep estão perdidamente apaixonados um pelo outro, mas Zeynep tem uma conversa séria com Halil. Ela fala para ele, nós dois sabemos que não há nada entre nós e nunca haverá. E Halil a puxa pelo braço e fala, espere, eu preciso te contar uma coisa. E Zeynep planeja e promete a si mesma que cuidará dos negócios do Sr. Alper a partir de agora e assim ela conseguirá ficar longe do Halil. E Halil fica observando Zeynep de longe e ele fica se perguntando, por que você está ficando longe de mim? Eu não quero que você tenha a menor dúvida em seu coração. Alper está muito perto de Zeynep e Halil fica observando os dois de longe e ele fala, se eu quiser alguma coisa, eu consigo. Halil entra muito furioso e ele começa a falar muito irado, eu nunca vou deixar isso acontecer. Zeynep está na cozinha e é surpreendida, pois Halil fica bem atrás dela coladinho com ela e ela se vira e os dois ficam se olhando. E Halil fala em pensamento, às vezes você pensa consigo mesmo, eu não consigo dormir à noite, mas ainda não consegue encontrar as respostas para as suas perguntas. E voltando a conversa do início que Zeynep falou para o Halil que eles nunca terão nada, Halil pergunta para ela, eu tenho uma pergunta para a qual acho que você tem a resposta. Confesso que eu já estou muito curiosa para saber que pergunta é essa que o Halil fez para Zeynep, pois ele já sabe que Zeynep sente muito ciúmes dele e que ela gosta muito dele. E ele também já sabe que ama ela. E esperamos que até o episódio 100 alguma coisa aconteça. E esse foi um breve resumo do fragmento do episódio 96 de Rusgar Litepe, Colina Ventosa. Por favor, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e se quiser se tornar membro, terá acesso à exclusividade do canal.